Oi galerinha do YouTube, meu amigo, meus amigos, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar só um pouquinho o meu velho. Ele tá aqui dentro, ó. Ele vai ser ali, ó. Ali, ó. Ali, ó, ele. Ele não sabe que eu tô gravando. Agora ele se esmou. Ai, ai. Agora ele tá gostando de ficar aqui. Ai, meu Deus, que coça. Vai ali pra todo mundo te ver. Olha ele, gente. Não dá pra ele mostrar muito ele, porque é escuro. Ah, ele tem mania de ficar com essas coisas do chão. Eu tô aqui na minha porta. Eu sempre fico aqui com ele. Pra brincar. Aqui, ali dentro. Ai, bolinho, entra aqui, ó. Não dá pra você nunca. Não dá pra você nunca. Ai, gente. É... Vocês que... É, tá assim. Deixa eu me dar pra frente. Oi, gente. Então, a gente não foi nada. Essa foi minha amiga. Vou dar aí pra ela. Ela também tem um canal aqui no YouTube. Ai, gente. Tá se coçando. Ela vai entrar. Ela vai entrar. Não. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, aquele que eu gostei aqui embaixo. Se você gostou, aquele que eu gostei aqui embaixo. Se você gostou, aquele que eu gostei. Mas se você gostou, só precisa. Põe um canal aqui no cima. Ou aqui embaixo. E dê um curtinho. Beijos. E até o like. Dá tchau, bolinho. Dá tchau, bolinho. Tchau, pessoal. Siga minha mamãe no Insta. Obrigado.